Fala galera, Todd na área, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou te contar bastante coisa interessante. Hoje é dia de mercado da bola, e eu vou te falar sobre Timo Werner voltando à Premier League, porém não é para jogar no Manchester United, que tinha sondado ele no começo da semana. Vou te falar sobre Sancho e Borussia, também sobre Eric Dier acertando com a equipe do Bayern de Munique. Diego Costa foi oferecido ao Corinthians. Só que antes, eu vou ter que falar sobre algo triste, né? Ontem, Zagallo, lenda do futebol, veio a falecer. Com 92 anos, ele foi um dos grandes nomes da história do futebol mundial, e a única pessoa a estar presente em quatro títulos de Copa do Mundo, em 58 e 62 como jogador, em 70 como técnico, e em 94 como coordenador técnico. Zagallo divide com Beckenbauer e The Champs a proeza de ser campeão do mundo como jogador e técnico. Lembrando que ele já vinha com a saúde bem fragilizada, e foi internado no último dia 26 de dezembro. Ontem, perto da meia-noite, ele veio a falecer, vítima de falência múltipla de órgãos. Galera, Zagallo foi uma lenda no futebol, jogou duas Copas do Mundo ao lado do Pelé, 58 e 62, depois treinou o Pelé em 70. Zagallo realmente é uma lenda indiscutível, e que ele descansa em paz, meus pêsames aos amigos e também à família. E agora, bora começar o mercado da bola, então, solta a intro! Bora começar com jogadores já confirmados, anunciados pelos novos clubes nessas últimas horas. Ontem, Jô foi anunciado como novo reforço do Amazonas, que vai disputar pela primeira vez a Série B. O Ceará anunciou a chegada de Facundo Castro, que estava no Origins, do Chile. O atacante de 28 anos assinou o contrato por apenas um ano com vozão. Outro anunciado pelo Ceará foi Matheus Felipe, que vem por empréstimo do Atlético Paranaense. Wagner Lobb está de time novo, e já foi anunciado pelo Atlético Goianiense. Lá, o seu contrato é até dezembro desse ano. Fluminense anunciou ontem Renato Augusto, que chegou grátis após deixar o Corinthians. Lá, ele assinou o contrato até dezembro de 2025. O goleiro Timo Horn é o novo reforço do Red Bull Salzburg. Ele chega grátis, pois estava livre no mercado desde o começo da temporada. Internacional apresentou oficialmente Tajon Buchanan como seu mais novo reforço. O atacante de 24 anos custou 7 milhões de euros junto ao Clube Bruges. E com os Narazuri, ele assinou o contrato até 2028. O Lyon ontem apresentou uma dupla do Botafogo, Lucas Perri e Adrielson, que juntos custaram cerca de 7 milhões de euros, e ambos assinaram o contrato até junho de 2028. Napoli contratou Pasquale Masocchi, de 28 anos. O lateral foi comprado junto à Salernitana por 3 milhões de euros, e assinou o contrato até 2027. Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos, e eu conto com a sua ajuda, hein? Compartilhe o vídeo com amigo, família, cachorro, gato, quem tu quiser, beleza? E também não esqueça de ativar o sininho, pra você sempre ser notificado quando for saindo algum vídeo novo. O portal GE informou que o Fluminense encaminhou a chegada do goleiro Felipe Alves, que estava livre no mercado desde que deixou o São Paulo. Ele deve passar pelos exames médicos na semana que vem, e assinar o seu contrato, que será de apenas um ano. Internacional segue insistindo em Rafael Borré, e enviou um representante jurídico à Alemanha para acertar os últimos detalhes da compra. O Colorado tenta superar o entrave com o Werder Bremen, e espera anunciá-lo na semana que vem. O Werder Bremen estava pedindo uma grana aí, um pouquinho alta, né, considerada pelo Inter, pra poder liberar antecipadamente o Borré do empréstimo. Porém, eles teriam aceitado reduzir esse valor, e o Colorado deve gastar cerca de 350 mil euros, só pela liberação do Werder Bremen, tá? Aí também tem o valor junto à equipe do Frankfurt, e Rafael Borré deve em breve ser oficializado, né, como novo reforço lá do Inter. Diego Costa está livre no mercado, e de acordo com o portal Meu Timão, ele foi oferecido ao Corinthians, porém o clube descartou uma investida. O jogador procura alternativas aqui no Brasil, e ainda é cogitado que o Botafogo lhe ofereça mais um ano de contrato. O Diego Costa ainda conversa com a equipe do Glorioso, porém os termos que ele pede não agradam ao Botafogo, e por isso não tem acordo ainda, e ele está livre no mercado. Você queria que seu clube fosse atrás do Diego Costa e contratasse o atacante? Comenta pra qual time você torce, e se você queria ver o Diego Costa chegando lá. Ferreirinha é o novo reforço do São Paulo, e quem confirmou isso foi o jornalista Gabriel Sá. O jogador foi comprado junto ao Grêmio por 8 milhões de reais, e aguardado na semana que vem para assinar contrato por 4 anos, e também já iniciar os treinos. Boca Juniors recusou a proposta do Brighton por Valentim Barco, pelo menos é o que informou o jornalista César Luiz Merlo. Agora o time inglês cogita ativar a multa recisória de 10 milhões de dólares, isentos de impostos e tudo pago em dinheiro. Então basicamente o Brighton queria pagar os 10 milhões, a oferta era desse valor, porém também tinha impostos incluídos no valor, também tinha alguns outros termos, deixar um pouquinho dos direitos econômicos lá para a equipe do Boca, não era os 10 milhões em grana, em cash, na mão aí do Boca. Então por isso que eles rejeitaram, e agora o Brighton cogita realmente ativar a multa, e pagar os 10 milhões isentos de impostos, para contratar o Valentim Barco. Ontem eu já comentei para vocês, e só vou reforçar que na minha opinião, o Brighton seria um ótimo time de entrada para o Barco lá no futebol europeu. A Sky Sports Alemanha informou que Erich Dyer está acertado com o Bayern de Munique, o acordo pelo menos é até 2025, e a taxa de transferência foi mais ou menos de 5 milhões de euros. Resta apenas agora a decisão final do Bayern de Munique para selar o acordo. O Thomas Tuchel quer contratar o jogador desde o começo da temporada, e o Bayern está um pouco relutante, né? Fez a oferta, chegou num acordo com o Tottenham, chegou num acordo com o jogador, mas ainda não deu aquela luz verde final, aquele sim, pode vir. Eles ainda estão pensando um pouquinho. Vamos ver se realmente o Erich Dyer vai receber essa luz verde, e vai poder ir lá para a Alemanha. O Borussia esperava anunciar a volta de Jadon Sancho ontem, porém até agora os clubes ainda não conseguiram finalizar os últimos detalhes do acordo, e as conversas seguem para um desfecho nesse fim de semana. Fabrício Romano informou que o Manchester United e a Ineos não querem colocar uma opção de compra no final do empréstimo, porque hoje em dia Sancho está desvalorizado, e por isso eles preferem conversar sobre uma venda somente ao fim da temporada, já que a ideia é que Sancho se valorize lá nos alemães. O jogador já fechou tudo sobre os termos pessoais, e só está esperando a luz verde do Manchester United para poder voar para a Alemanha. Basicamente, digamos assim, né? Hoje o Sancho está totalmente desvalorizado, foi esquecido pelo Erich Ten Hag, está afastado aí dos campos, né? Já faz um tempo, então o valor de mercado dele está lá embaixo. Se fixasse um valor de opção de compra hoje em dia, ele sairia muito barato, e o Manchester não quer isso, já que também investiu muita grana quando contratou junto ao Borussia. A ideia é emprestá-lo sem opção de compra, para que o jogador, quem sabe, recupere o seu bom futebol, e aí no fim da temporada ele esteja mais valorizado, valendo mais grana, e aí sim eles vendem ele em definitivo. Mas tudo indica que realmente o Sancho deve jogar no Borussia, pelo menos até julho. Timo Werner está voltando para a Premier League, porém não é para jogar no Manchester United, que sondou a sua situação no começo da semana, e sim para jogar pelo Tottenham. Os Spurs também o viram como uma boa oportunidade de mercado, e não perderam tempo na negociação, já ultrapassando os Diabos Vermelhos. Inclusive, Fabrizio Romano, informou hoje que o atacante já aceitou a proposta dos Spurs, pois deseja voltar o quanto antes à Premier League. O técnico Posteco Glu também apoiou a chegada de Timo Werner, e agora os clubes finalizam os últimos detalhes do acordo, que deve ser por empréstimo, com opção de compra no fim do período. Eu sempre gostei do futebol do Timo Werner, mas confesso que depois que ele deixou o Leipzig, o futebol dele só foi se esvaindo, foi diminuindo. Nesse retorno ao time do Leipzig, muita gente esperava que ele fosse recuperar o bom futebol, mas não foi isso que a gente viu, né? Ele está bem apagado lá, está bem esquecido também. Então, quem sabe agora no Tottenham, com o Posteco Glu, que conseguiu recuperar alguns bons jogadores lá dos Spurs, o último Werner consiga também se recuperar, quem sabe o Posteco Glu consiga fazer o Werner jogar bem mais uma vez. Eu estou torcendo para que tudo dê certo, e o Werner arrebente lá nos Spurs. Vamos ver o que é que vai acontecer. O Paris Saint-Germain quer reforçar bem o seu meio campo, e agora mira a chegada de Bruno Guimarães junto ao Newcastle. Isso daí foi informado ontem pelo jornalista Marcelo Beckler, da TNT Sports. Bruno Guimarães tem uma multa recisória de 116 milhões de euros, que pode ser paga em três parcelas. E os termos de pagamento ajudam o Paris Saint-Germain em relação ao fair play financeiro. Por enquanto, o time de Paris só teria feito uma consulta, e ainda não sinalizou como oferta. Porém, isso tudo apresentaram uma proposta nos últimos dias da janela. O Paris Saint-Germain entende que tem que reforçar o setor, tem que reforçar o meio campo, já nessa janela, com um bom jogador, tá? Então por isso que eles estão aí observando atletas no mercado, e nesse momento o favorito é o Bruno Guimarães, por dois motivos. Além dele também ser um bom jogador, tá? É um dos motivos é que ele fala francês, e o outro é que ele já atuou na Ligue 1 pelo Lyon, então a adaptação dele lá no time parisiense ia ser um pouco mais tranquila. Então, Bruno Guimarães é alvo, e vamos ver se realmente uma proposta vai chegar. Lembrando que uma oferta, e se realmente for feita por ele, deve ser somente mais para os últimos dias da janela. Você queria ver o Bruno Guimarães chegando no Paris Saint-Germain? Ou não? É melhor que ele fique realmente lá no Newcastle? Fala aí, beleza? Tamo junto, galera. Valeu pela companhia em mais um vídeo. Bom sabadão pra todo mundo. Não esquece de deixar o like. Valeu e... Falou! Tchau, 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 tchau.